Que lindo, que bonito É se ter muitos, muitos amigos Que lindo, que divertido Com a sua amizade contar Que lindo, que bonito É se ter muitos, muitos amigos Pra reunir, pra cantar, compartilhar, sonhar Que lindo é a nossa amizade Que lindo, que bonito É se ter muitos, muitos amigos Que lindo, que divertido Com a sua amizade contar Que lindo, que bonito É se ter muitos, muitos amigos Pra reunir, pra cantar, compartilhar, sonhar Que lindo é a nossa amizade Pra reunir, pra cantar, compartilhar, sonhar Que lindo é a nossa amizade Uma mão sozinha não pode soar Mas as duas juntas fazem plata Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos lavar o rosto com sozinha